Meu Deus, vai começar a minha experiência na melhor suíte de primeira classe da Emirates. Sim, isso é dentro do lounge da Emirates, dentro do aeroporto. Só aqui, facilmente mil reais. Gente, chegou meu champanhe. Meu Deus, tem binóculos. Eu tô chocado. Oh, it's fantastic, thank you. Gente, já chegou aqui o peijão, mano. Eu consigo ficar perfeitamente de pé nesse avião. E ainda sobra espaço, olha isso. Aquele momento em que chega o seu caviar, o seu foie gras. Gente, sério, sou uma emergência. Você tem que juntar milhas pra viajar, é sério, olha isso. Eu acabei de chegar da Índia e pra voltar pro Brasil. Vou pegar um voo de primeira classe. Mas não é qualquer primeira classe. No meu caminho pro Brasil, a gente vai voar na Game Changer. Cadê o check-in da Emirates? Peraí, deixa eu fazer o check-in primeiro. Bom, primeira coisa a fazer é mudar de terminal. Eu cheguei no terminal 1, porque meu voo veio da Índia. Mas é do terminal 3, onde vai sair esse voo da Emirates. Com destino a Geneva, na Suíça. Pra isso eu vou pegar o trem, subir aqui e pegar o trem. Mudar de terminal via trem. Ah, e tem que comprar o negócio de trem, né? Saco. É verdade isso aí, a gente esqueci. Aqui tu pode já comprar o ingresso pro metrô em Dubai. Então pra curtir Dubai, comprar seu passe de 7 dias pra ficar em Dubai. E também o metrô pra mudar de terminal, né? Agora tem que pagar isso aí, loucura. Custou 10 reais, tipo 6 jihans. 10 reais, gente, pra mudar de terminal. É um absurdo, né? Eu acho que vai ser grátis. Chegou o trem. Vou ajudar aqui essa senhora. Tá bem perdida. Fiquei sentar aqui uma estação e a gente segue. E esse aqui é o metrô de Dubai mesmo, que roda por Dubai. Como ele é limpo, bonito, tem ar-condicionado, turul. O metrô realmente é muito bom aqui. Dubai é tudo muito longe, então eu tô com 3 horas de conexão. 3 horas de conexão e ainda assim vai ficar pouco pra curtir a salva VIP. Porque, nossa, só pra sair de terminal 1, conectar, passar pela migração, ticket, comprar ticket de metro, aí se rompe. Apesar de ser um aeroporto rápido e fácil, não sei, tipo de dor é mais fluido. Dubai é mais difícil. Burocrático. Mas longe também, é bem maior. Agora sim, ó, fora o aeroporto. A gente vai aqui, ó. Neste aéreo aqui. Chegamos! Gente, olha essa escada, é muito Dubai, né? Imensa. Nossa, mas esse terminal tá muito mais tranquilo que o que a gente chegou, que é o 1. Aqui eles já separam. Você aí, menino, você aí que usou milhas pra estar na primeira classe, como eu? Gente, eu paguei uma barganha nessa passagem, sério. Essa primeira classe saiu muito barata, muito barata. Existe uma área especial só pra primeira classe e execurica, que é onde a gente tá indo agora. Opa, volta aqui. Olha só, o look dela já é diferente. Olha como esse aeroporto é rico, gente, é bonito. Coisa mais chique, né? A Zendaya fazendo a publi dela da Bulgari. E a gente ainda tem que fazer o check-in. Olha que lindo! As outras vezes que eu voei de primeira classe, eu não conectei em Dubai. Então é a minha primeira vez fazendo o check-in da primeira classe em Dubai. Todas as outras vezes eu só passei por Dubai. Então, olha só como isso aqui é bonito, gente. Yeah, one back first aqui in this one. Pode colocar até 58 quilos. Gente, é quinto centavos, foi super rápido, mas assim, um mau humor que foi daqui até a lua, menino. Uma loucura. Olha que bonitinho o chão. Tem como se fosse um tapete, mas é um tapete de mármore, né? Eterizado, primeira classe. Aqui se você quiser deixar a sua mala. E aqui é pra quem vai voar de business. Olha só a experiência de quem voar de business também. É bem exclusiva, é bem boa, tá? A Zeko Rica. Já voei também várias vezes na executiva da Emirates. Todas as experiências, tirando a primeira, foram muito boas. Só a minha primeira experiência aqui deixou a desejar. Mas depois eu voei outras vezes e me apaixonei pela Emirates. Gostei muito. Infelizmente, às vezes tem aquele 1% que a gente pega, sabe? Essa moça do check-in da primeira classe, gente, se eu me deixar contagiar pelo bom humor dela, eu saio correndo. Quem vai voar de executiva da Emirates, eu tenho que ser proprietário aqui também. Olha o teto, olha os detalhes, gente. Quanto não custou fazer isso no aeroporto. Isso é só a área de primeira classe e executiva, tá? O aeroporto é bem maior. Vou voltar aqui de novo. Gente, olha o elevador dessa companhia aérea. Meu portão é o B26. Então eu tenho que ir pra cá pra acessar essa sala VIP, ficar em paz do lado do portão e já sair no portão. Vocês vão entender o que eu tô falando. Olha o amor. Ai, Deus. A gente vai aqui, ó. Lounge da primeira classe. Meu portão é esse aqui. Excuse me. Ih, gente, pessoal, tudo parado na esteira. Eu quero curtir meu lounge. Quero logo ficar nesse lounge da primeira classe, tomar banho, comer, aproveitar horrores. Loja de ouro aqui atrás de mim. Isso aqui é o mais joia. Gente, você pode comprar tanta coisa. Relaxa. Deixa eu coçar. Louis Vuitton. Gente, uma coisa muito louca daqui é o seguinte. Vou falar pra vocês que me deixa muito louco. É a mistura do antigo e do moderno, da religião com a tecnologia. Por exemplo, pensa comigo. Isso é a Reza. Eles vão chamando pra Reza. Tá ouvindo essa pessoa chamando aqui? Esse tarã em árabe? É chamando pra Reza. Não é um sítio de voo, nada disso. É chamando pra Reza. Cinco vezes ao dia eles chamam até mesmo no aeroporto. Eu acho muito incrível como eles assim, né? Mantiveram isso. Aqui ó, o lounge é pra cá. Aí aqui a gente tem a esquerda. O lounge da executiva. Mas a gente vai pra cá. Primeira classe, que é aqui do lado, morando pra outra. Gente, que lindo. Fiz o check-in ali do lounge. Olha como ele é bonito. Gente, eu acho que mudou a última vez que eu vim. Que lindo. Olha como é vazia essa sala VIP, gente. Tem ninguém. O Rico, ele gosta de espaço. Mas eu vou te falar, o Rico das Emirates é a base de um bom espaço. Até porque a nossa cabine vai ter muito espaço. Aqui eles tem um spa. Poder eu ter uma massagem, por favor? Uma das massagens complementares, por favor. Uma lounge. Obrigado. Essas são grátis. Aí se quiser você paga mais 200 T-shirts por 15 minutos. É, dá uns 300 reais. Já marquei uma massagem gratuita da Emirates, gente. Eles oferecem sortezinha. Já marquei a massagem dos exeguantes. Gente, olha isso. Gente, eu não posso brincar ou é só pra criança? Acho que é só pra criança, né? Gente, olha que tudo isso aqui. Aqui não pode dormir, porque tem lugar pra dormir, entendeu? Tem outros lugares pra você dormir. Ih, tá em reforma essa parte aqui, ó. Ó, tô melhorando o lounge, segundo eles ainda. Fica ainda melhor. Chegamos na área de jantar. Aqui a gente já sai no portão de embarque, isso é muito chique. Pô, olha isso, gente. Você pede o que você quer aqui no meu nome. Olha, gente. Tem escovinha, não sei o quê, saving kit. Very nice. Thank you so much, my friend. Thank you. Thank you so much. O banheiro é a pura exaltação. O banheiro é maravilhoso. Aí tem esse espaço aqui, Leclo. Que são vinhos caríssimos, vinho caríssimos. Quer ver, ó? Precisa ter uma ideia aqui, ó. A garrafinha. Três miler. Três miler, três miler. Gente, mas isso que eu tô fazendo, eu acabei de pedir um monte de coisa deliciosa. O aguinho, um monte de coisa. Ah, olha isso aqui. Daqui dá pra ver o seguinte. Tá vendo essa loja aqui, ó? Fortune & Mason. É a loja oficial da família real britânica. E eles têm uma loja aqui em Dubai. Gente, Dubai é muito maravilhoso, né? Eles falam em turam. Vamos ver o que eles têm de alimento. Tem várias pastinhas, mutável, homus, saladas. Eles têm sashimi, têm burrata, seafood cocktail. Gente, é muita coisa. Eu fico desnorteado com o tanto de opção que tem. A primeira classe deles é realmente um divisor de águas, um game changer. Olha o que tem de sobremesa. Mas olha a apresentação. Você tá reparando a apresentação desses doces? É tipo trazer uma lá do rei aqui pra dentro. Gente, olha essa parte. Kibe. Tudo aqui é halal, né? Que é aquela preparação especial dos animais. Beef medallion com blue cheese. Olha isso, gente. As panelas, né? Le cruze. Você vê que todos os detalhes são pensados assim, e medidos à risca pela Emirates. Seabas. Lamb, que é cordeiro. Arroz. Batata. Pra compensar o voo que eu tava, né, gente? Eu não comi nada. Zafrani. Chicken Briane. Indianos a comida. E o último, chicken. Nossa, que delícia. Eu vou lá pra minha mesinha linda. Ser feliz na minha mesinha. Olha só o que chegou aqui. Burrata. Vários arabic meses, né? Entradinhas árabes. La champanhe. E os sushis. Bonito, hein? Ai, chegou uma perreta também que eu acabei de pedir. Thank you very much, Chris. Thank you. Gente, anota aí o quanto ficaria sushi, entradas árabes, burrata, uma água e uma taça de moe de chandon no Dubai. 500 reais, né? Fácil. Vocês verem quanto eu paguei nessa passagem e o valor agregado que eles oferecem. Hum, que binho. Uma das culinárias que eu mais amo é árabe. E tanto de queijo. Gente, chegou um aguil bife super suculento, batatinha. O aguil é aquele bife que cresce ouvindo música clássica, Mozart, não sei o quê. Só que facilmente mil reais. Só de valor dessa mesa. Vamos provar esse aguil. Molinho de cogumelos. Delícia. E hora dos docinhos, gente. São mais de 100 itens no menu. Não dá pra comer nem metade. Hum, eu adoro isso aqui. Kunapé. Chazinho, né, gente? Pra descer aqui. E a gente poder embarcar. Olha isso aqui, gente, onde eu tô agora. Não tem ninguém, por isso que eu tô filmando. Chama-se Zona do Silêncio, né? Quiet Room. Tem pra casal. Tem pra uma pessoa só. Literalmente um lugar pra você dormir, ó. Tem máscara, tapa-olho. Um hotelzinho. Isso aqui é dentro do... Lá onde a gente tem um spa. E eu adendoi uma reflexologia, uma massagem. Que eu mereço, né? Tudo bem, gente. Massagem feita. Quanto custaria essa massagem? Coloca na conta. Mil reais só de comida e bebida. Uma massagem dessa, uma reflexologia aí de 15 minutos. Que foi cortesia? Uns 100 reais pelo menos, né? Custaria que em Dubai faça isso aí. 200 reais. Tchau, lounge. Partiu primeira classe. Partiu Game Changer. Eu acho que por não ser o A380, o embarque não é direto da sala VIP. Porque a outra vez que eu embarquei, eu saí da sala VIP já dentro do avião. Foi surreal. Tem um vídeo mostrando isso. Ah, já dormi aqui também, ó. Esse Sleep Fly Lounge, uma vez tive uma conexão grande. Eles aceitavam Dragon Pass, Priority Pass, Lounge Key. Ó, vários cartões brasileiros dão acesso a esse lounge pra você dormir, descansar. Você desce aqui, tem um hotel aqui embaixo. Incrível. Não saiu da sala VIP, mas rolou caroninha show pra primeira classe. E facilita a nossa vida esse homem. Ele tá lá. Ele que muda os jogos, gente, o Game Changer. Aqui tem a Econo. E aqui a primeira classe. Aí vamos entrar. Ó, vou postar essa entradinha no Instagram. Me segue lá. Estevam pelo mundo, hein? Você tem que acompanhar as viagens lá também, que em tempo real é tudo. Obrigado, olá, como você está? Uau, bem, como você está? Uau, muito emocionado de estar aqui. Ótimo, uau. Meu Deus, vai começar a minha experiência na melhor suíte de primeira classe da Emirates. Sim, existem várias primeiras classes e essa aqui é a melhor deles, chamada Game Changer. A gente já vai decolar e eu quero fazer um tourzinho da cabine pra vocês. E olha só que queridos eles estão servindo, Dom Perrion 2023. Dom Perrion, nice. Vintage, thank you. Thank you very much, Stuart. Thank you. Bom, a gente tem essa área aqui, ó. Essa é uma suíte inteira do teto ao chão e a porta fecha. A gente tem aqui uma área pra colocar a malícia. Foi. Fechou direitinho. Gente, chegou meu champanhe. Meu Deus, tem binóculos. Eu tô chocado. Gente, já chegou aqui o pijama. Olha que lindo. Eles dão pantufas belíssimas. Dão esse pijama delicioso que eu vou colocar já já. E claramente eu vou pegar um pra dar de presente pra vocês quando eu sou um doido. E a máscara da naninha. Tem ainda a melhor necessaire do mundo. Que vem produtos book aí. Vou mostrar pra vocês. Dão isso aí pra gente poder relaxar e já ir dormindo, já ir descansando. Eles são tudo, né? Expensam muito. Oh, it's fantastic. Thank you. Gente, sério. Isso não é uma simulação. Isso é uma emergência. Você tem que juntar milhas pra viajar. É sério. Olha isso. É bom demais. Isso é uma simulação. Gente, olha essa iluminação. Olha isso. Demais, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso menu. Menu maravilhoso. Olha só o que tem de bom aqui. Tem o suco. Suco de quê? Laranja, abacaxi, maçã, manga, tomate. Qualquer. Tem Vitality Boost. Que legal pra sua saúde. Mocktails, que são bebidas sem álcool. Tem vários. Essa mintilamina é uma delícia. Vários cafezinhos delícia. Vários chás. Especialty by Dilma. Quem é Dilma? Dilma? Eu conheço outra Dilma aí. Bloody Mary. Isso aqui é tudo bebida. Cocktail. Ah, eu vou pedir um aperol, óbvio. Um aperol que o Royal adoro também. Manhattan. Martini Mojito. Fashion Beer. Winer. Aquele estilo de chuva. Tata-tata. Ah, agora sim, ó. Vamos ver o que eles têm de alimento. Tem o famoso caviar. Our signature offer. Então, é uma marca registrada deles, esse caviar. Apetizer tem frango. Sopa de tomate. Marabe Kimese. Com certeza estarei pedindo, meu. Avocado e mango salad também quero. Sazana salad. Prato principal. Beef tendewan. Beef, né. Lamb, ozzi. Chicken, frango. Halibut. Mizu, aquela sopinha japonesa. O que mais? Aí você pode pedir brócolis de acompanhamento. Com hirabe, com ervas. Sobremesa. Hum. Tortinha quente de limão com amêndoas. Chocolate Pecan Cake, que é uma delícia. Hum. Adoro pecan. Docinhos árabes, afogato e café. Frutas da estação. Me respeita, né. Me respeita que eu vim até Dubai comer fruta da estação. Nem tem estação em Dubai pra ter fruta. Pode pedir tabuazinha de queijo. Hum. Olha só os queijos que eles têm, gente. Quantos queijos diferentes. Chocolatinhos. E olha que legal. Até esse fica aqui bem bonito, bem chique, bem elegante. Dubai pra janela. E você pode pedir movie snacks pra ver um filme. Por exemplo, a pipoca, da mami. Coctel de camarão. Sandwichinho. Hamburguinho. Um prato de chaputeria com salame, queijo, essas coisas. Área social. Tem sanduíches. Sandwiches de bife barbecue. Zatar chicken. Tomate de mozzarã. E vegetais. Essa aqui deve, tipo, não chega a ser um lounge, né. Infelizmente, essa vinha aqui não tem aquele lounge. 480p. Isso é muito triste. Mas 480p, a cabine é metade dessa aqui, gente. Assim, é bem menor. Bem, bem menor. Nossa, isso aqui é gigantesco. Gigantesco. Vai ver o vídeo de 480p. Eu tenho chuveiro, eu tenho lounge, tem um monte de coisa. Começa a cabine aqui, é surreal. É melhor, né. Melhor que tem cabine. Não há dúvidas. E aqui em árabe, vrall. Vinho, hein. Aí de vinhos temos aqui o famoso Dom Perignon, de Dona Emirates, que é feito exclusivo pra eles. Temos 4 escolhas de vinho branco, 4 escolhas de vinho tinto. E aqui temos os vinhos digestivos, que costumam ser dois. Então a gente tem um vinho do porto e um vinho de sobremesa. Qualquer coisa que eu quero dizer aqui é o Taui. Ah, o Taui é super famoso, o Taui no porto. Salterneiro. Acho que eu vou querer esse Chablis. Hum, Chablis, Burgandia, bom demais. Acho que esse tudo vai começar o trabalho do exaltado. Antes de eu pedir o alimento, vamos entender o que tem nessa cabine. Por qual razão ela é tão grande. Esse avião aqui, ele é super exclusivo, porque ele tem apenas 6 assentos de primeira classe. 6. Antigamente a Emirates se gabava, muito falava-se, e com toda razão, do seu A380, que tem 14 assentos de primeira classe. Dessa vez, eles pegaram o 777-300, que é um dos aviões principais da Emirates. Ela voa muito com o A380 e o 777. E aí, eles criaram uma experiência de cabine com uma televisão de 32 polegadas. É uma televisão gigantesca, maior que tem na primeira classe. Gente, tem uma televisão que você coloca numa sala, às vezes, sabe? O assento que eu tô voando a esse aqui é 1K, então eu vou ficar do lado direito da aeronave, ó, vocês podem ver a televisãozinha aqui. Eu consigo ficar perfeitamente de pé nesse avião, e ainda sobra espaço, olha isso. Gente, isso aqui é surreal. Aqui é tão grande que eu tenho na minha cabine um espelho de corpo todo. Olha isso, eu tenho ainda poltronas que são inspiradas no design da Mercedes, então é pra ser o design mais luxuoso da Mercedes, e elas têm a tecnologia de zero gravity, zero gravidade. Então você vai usar a cama gravidade zero, e falam que é a tecnologia que os astronautas da NASA utilizam, que é a tecnologia mais confortável que existe. Aqui a gente tem um espacinho pra guardar um óculos, alguma coisinha, que é só um design bonito, só um design bonito. Aqui a gente tem um controle de TV, que a gente não vai fazer você levantar, né, querido? Você não merece isso, ficar levantando. Nossa, é a primeira vez que eu vejo um controle sem fio. Olha, ele encaixa aqui. Gente, finalmente, hein? Finalmente, o homem já foi pra lua e o controle do avião já era com frio. Devem ter feito um controle que só funciona aqui, porque eu imagino que os controles de avião são todos com fio, pra ninguém passar a mão, né, bebê? Que a gente sabe como é que a galera é. A gente sabe. Temos um binóculos porque é importante que o passageiro possa observar os passarinhos, possa ver o que tá rolando aqui. Nossa, que legal. Potente mesmo, hein? Tem uma alfada. Pra quê? Pra nada, né? Achar uma utilidade aqui. Não, tá incomodando. Aqui a gente tem um tablet de 13 polegadas. Sim, 13 polegadas é maior do que a televisão de qualquer classe econômica. E isso é só o controle remoto, tá? Porque a televisão tá ali, ó. As classes econômicas que tem uma televisão, né, costuma ser menor do que essa aqui. Olha o tamanho dessa aqui, menino. Gente, eles brilharam muito, muito. E o sistema de entretenimento deles, né, o WISE... Ah, vamos abrir aqui o mapa pra gente ver. Olha isso, então a gente tá aqui. Estamos saindo de Dubai, indo para Geneva. Ah, Europa, como eu te chamo. Eu tava aqui na Índia, né, se você não acompanhou a série, a gente acabou de gravar uma temporada na Índia. Então a gente conheceu vários lugares icônicos da Índia. E agora a gente foi da Índia aqui de Jaipur pra Dubai. De Dubai a gente vai para a Suíça. E da Suíça a gente vai para Califórnia. E da Califórnia a gente vai para a Espanha. E da Espanha a gente vai para Paris. Tem muito conteúdo nesse canal, você fica ligado, hein, bebê? Fica ligado, meu filho. Vamos ver o fone deles. Cadê o fone deles, gente? Tem um... Será que tá aqui? Ah, é que tem uma entrada USB-C. Gente, amei. A primeira... Ah, não, eu já vi o que faz USB-C. Mas acho que é a primeira vez que eu já fiz a primeira classe com o USB-C. Que é a nova saída do iPhone. Uma outra mesinha. Tipo, a mesinha de apoio, assim, sabe? Você abre ela aqui, ó. Quando você vier que eu sei que você vai igual aqui, você vai abrir, ó, assim. Combinar ou não, combinar. Aqui a gente tem todos os controles pra você regular a sua vida, ó. Apertou aqui, fechou todas as cortinas simultaneamente, tá? Apertou aqui, aí a gente vai agora clarear tudo, ó. Isso, isso. Sim. Gente, eu tô chocado. Você cria seu próprio céu. De novo, não, presta atenção. É você totalmente no comando aqui, vocês estão entendendo, ó. Eu quero dia. Eu quero mais dia. Eu quero muito dia. Eu quero dia pra sempre. Eu quero todo dia a dia. Eu quero muito, muito dia. Olha lá, aqui, ó, gente, tem também mais carregador, tem uma entrada HDMI, USB, carregador universal, mais USB surra de entrada. E eu gosto dos detalhes, do acabamento que eles fazem, tá? Gente, vocês querem ver a mesa? Eu tô nervoso com essa mesa, olha isso. Olha o tamanho dessa mesa. Nem em restaurante a mesa é desse tamanho, gente. Uma esquivaninha, né? A mesa de trabalho não é desse tamanho. Aqui onde guarda as malas, que eu mostrei pra vocês. E aqui, ó, a gente tem a famosa penteadeira Emirates, que toda primeira classe tem. Isso aqui a gente pode levar embora. Isso aqui também. Ah, eu vou levar isso aqui pra vocês. Aqui vem explicando o que é o que, os amenities, né? Fecha o toner, creme pros olhos, pillow mist, que é pra você colocar na... espirrar nas fundas do seu travesseiro. Eu vou levar pra casa, vou usar aqui não, hein? Dá licença. Aí, ó, vamos abrir tudo aqui. Ah, aqui além de um espelho de corpo todo, tem ainda cabide pra casaco e tal. Roupa de cama, olha isso. Aqui tá o fone de ouvido, revista, carta de segurança. Chocado. Olha, esse fone aqui é o topo da cadeia alimentar, tá? De áudio e vídeo. Isso aqui é bom demais, gente. Fone disso aqui é uma delícia. Bom, claro que eles iam caprichar, não iam fazer uma cabine imensa dessas, exaltada dessas, e colocar, ó, né, um... Colocar o chayone. Obrigado. Se você precisa, uma outra porção, deixa eu... Ótimo, obrigado. Aquele momento em que chega o seu caviar, o seu foie gras, e você descobre que tem um botão, que você aperta só uma vez, ó, o botão de jantar, e a cadeira vai entrando pra simular realmente uma mesa de jantar. Você entra nela aqui, ó, e fica bonitinho. Eu amei. Antigamente tinha uma colherzinha de madri-pérola, dessa vez não veio. Não tô reclamando, tô comentando o fato. Então vamos lá, viajantes. Começar aqui com o caviar, não tem a colherzinha de madri-pérola, então é essa aqui mesmo. Nem gosto. É só pelo... Pra fazer valer a tarifa. Trezentos euros, eu acho. Trezentos euros, né? Pelo menos. Fagrá também eu não gosto. Porque eu acho que a forma como é feita, me dá agoninha, né? Mas é gostoso, né? Acho que é grato. Delícia. Acho que é fagrá. Gente, olha o que chegou aqui, meu arábio. Mas, eu adoro essas entradinhas árabes. Estevam, você não acabou de comer isso na sala VIP? Sabe quem pediu sua opinião? Dá licença que eu vou ver aqui. Peraí, peraí, peraí. Tô procurando aqui. É, eu tô procurando quem pediu sua opinião. Ninguém. Então me deixa que a vida é minha. E eu vou repetir o prato quantas vezes eu quiser, porque é open food. Chegou o nosso queridinho, a Perola Spritzer. É esse lindo? Boa. Aqui dá pra controlar tudo. As câmeras do meu tablet de 13 polegadas, eu controlo tudo o que eu quiser. Eu posso jogar na TV, ó. Se eu clico aqui, olha a câmera agora. Vamos ver outra câmera. É tanta coisa que eu até me perco. A câmera do ramo, de baixo. Não, a câmera de baixo aqui. Aí, vamos ligar pro comissário. Tem um botão aqui que você pode ligar para o comissário, assim. É real, fazer face time com ele. Então, eu queria pegar, like, the beef sliders, for the, like, the movie snacks. The beef sliders and another Diet Coke. Chegaram uns chocolatinhos agora, pra escolher. Mas não teriam. Gente, tô exausto. Tô exausto. Ele não para de me trazer. Sam, Sam, Sam. Tá me trazendo muito... Desvindo eu ficar muito mimado, gente. Dá licença, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Uma garrafinha dessas, custa quanto? Daí, põe aqui na tela. Quero mostrar pra vocês que o valor pago nessa passagem foi bem abaixo do que eles oferecem. Gente, eu amei isso aqui, mano. Biciei. Vamos dar isso aqui. Gente, como eles são maravilhosos, né? Ela quer remover pra fazer uma foto melhor. Olha só, que eles trouxeram pra mim agora uma carta de chocolates pra eu escolher o que eu mais gosto. Oh, meus amores, que é isso, bebê? E olha só, esse Dom Perrion é feito especialmente pra Emirates. É um Dom Perrion Vintage, de 2013. Sim, é um Dom Perrion com mais de 10 anos. Olha a tristeza. Puta, não, já. Pô, a imaginária é muito perto, né? Oh, meu Deus, so many treats. Gente, que delícia. A felicidade tá nas coisas simples da vida, gente. Eu falo pra vocês. Tipo, eu vim de uma passagem... Milhas. Pagando 89 mil milhas e cada mil milhas eu paguei 16 dólares. Você vai fazer a conta aqui. Vou colocar 90, arredondar pra 90? 89, não é 90? 90 mil. 90 vezes 16, quanto que eu paguei nessa passagem? Sim, 7 mil e 200 reais. Comprei as milhas do balcão de milhas VCM. Todo mundo que é membro do VCM tem acesso. Comprei as milhas lá. Convertendo aí, deu 7 mil reais. 7 mil e 200 reais. Tá bom, né? Pra um voo como esse. Além disso, eu tive que pagar as taxas. Vocês sabem que taxa comprando em milha ou dinheiro, elas existem. Nesse caso, as taxas foram de 683 dólares. Que equivaleria a 3.415 reais. E olha só o preço dessa mesma passagem em dinheiro. Se eu olhar hoje no Google Voos pra fazer esse voo, eu pagaria 37 mil reais. E se você fabricou essas milhas no seu dia a dia, ou juntou do seu cartão de crédito com coisas que você já ia comprar, a passagem sairia apenas pelo valor da taxa de embarque, que é paga em dinheiro. Tudo isso e muito mais eu ensino pra vocês na comunidade VCM. Se você quiser ser membro, fique esperto que em breve eu vou abrir novas vagas. Mas por enquanto, você pode baixar grátis o meu novo livro de milhas que já tá aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos seguir aqui porque essa experiência não está nem na metade. Tô aqui no banheiro colocando meus pijamas da Hydra. Essa Hydra aqui, a Hydra, são os pijamas dos sonhos da Emirates, gente. Falam que são hiper confortáveis. Segundo o fabricante, esse pijama libera vitamina E e azeite de oliva pra manter a sua pele hidratada. É mole? Eles não brincam em serviço, bebê. Para te colocar calça também, eu volto aqui. Gente, olha só o que aconteceu. Se não é a caminha dele. Passaram uma água, mais champanhe, fizeram minha cama. Porque isso, meu filho, é o mínimo que eu mereço, tá bom? Doze anos juntando milhas que eu mereço. Com licença, Alfredo, vou fechar aqui. E a gente, essa primeira classe é um milhão de vezes mais espaçosa que a outra do A380. Mas, pasme, eu acho o avião A380 bem mais gostoso pra gente voar, que ele é muito maior, tem bar, é uma festa. Agora, esse aqui parece que é o dobro do tamanho, tipo, o outro era daqui até aqui. Esse aqui é tipo o dobro, real? Tem uns quatro metros quadrados, quase, de espaço. É quase do tamanho do apartamento da A380. Do dia apartamento que a gente voou semana passada e já tem vídeo no canal, hein? Ai, ai, vamos ver um filme e dormir. Pra dormir é só apertar esse botão e você liga absolutamente tudo. Só pra vocês entenderem, aqui eu posso regular a temperatura da minha cabine. Colocar no máximo ou no mínimo? Coloquei no mínimo porque eu adoro. De lado, aqui eu ligo a luz do chão, aqui eu ligo a luz da parede, do teto, luz de leitura, luz de jantar. Regulo tudo aqui, ó, televisão. Desligar tudo, desliguei. Ligar tudo, liguei. Eu quero liberatura, quero as cores. Ficar brincando de coroterapia, como é que chama, gente? Aqui, ó, vai acender a cor, ó. Ó, atenção. Eu quero vermelho. Eu quero saber, quero saber, você é caprichoso ou você é amoroso? Ou você é brancoso? Você é automaticoso? Acho que a gente combina com azul. Vamos de azulzinho, vamos? Ó, lá em cima também muda, ó. Vermelho, verde, quero verde. Agora eu quero branco. Agora eu quero azul mais clarinho. Azul mais escuro. Agora eu quero roxo porque tá na moda. O lilás tá em alta, quero amarelhinho. Laranja, vermelho. Deixar no automático. Vai, 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 vai. O controle, os botões de controle desse... Esse assento chega a ser bizarro, é surreal. Eu nunca vi uma primeira classe, eu nunca vi nenhuma companhia com tanta opção de controle, é sério. Ó, quer ver? Eu quero no Antônio, que é mais fácil, que eles são muitos. É, vou colocar a cama, gravidade zero. Vou apertar aqui, que eu tô no lounge, não, eu tô nesse aqui. Ai, a luz da pá. Nossa, gente, faz toda a diferença. Então, eu vou dormir e daqui a pouco a gente chega em Ginebra e eu quero comer mais um negocinho, né? Porque eu mereço. Não consegue dormir tão feliz que tá a criança. Minha gente, foi simplesmente perfeito. Tudo é correr novo. Gente, que delícia de cama. Esse, não sei, é do A380 também me ganha. É, assim, difícil de ser. Esse aqui é muito espaçoso, né? Mas a do A380, ela parece um pouco mais fundo, assim. Aqui parece que o pé acaba muito sendo amplo. Se bobeia, tem um momento, eu até expandi o pé. Como alguém pode não amar a Emirates? Então, como alguém pode ter medo de alguém ou achar que a primeira classe é bobagem? Olha isso, gente. Vantagens da primeira classe, da internet, é isso aqui, olha. Vocês conseguem ver a textura desse cobertor? Esse travesseiro aqui é um dos melhores travesseiros que eu já dormi na minha vida. Tem uma porta fechada. Parece que eu tô voando num pote, parece que eu tô voando numa cápsula mágica. Parece que é um avião único, assim, sabe? Um drone que eu tô dentro. E é só, meu, eu tô amando isso aqui, gente. Que rola é sensacional, é isso? Pra vocês saberem, ó, a gente tem essa pontufa. A gente tem esse travesseiro, delícia. E eles colocam ainda um pillow top, né? Além do assento ser super espaçoso, eles colocam um pillow top. A parede é linda, é meio fofinha, tipo uma cabeceira de hotel, assim. Ainda tem um mega espaço com a alufada. Aqui tá minha pochete. E a cortina pra gente fechar. Vamos fechar a cortina. Controle de luzes. Gente. Que isso, gente. Se dormir sem cortina, não me lembro. É simplesmente perfeito o touch, é tipo um iPad mesmo, assim. A tecnologia deve ser Apple, porque é muito perfeito, assim. Top, sabe? Ou é um tablet Samsung, ou é um Apple, porque é muito perfeito, é demais. Tem Wi-Fi, é 16 dólares, o Wi-Fi voltou. Achei ok até. Dá pra você ligar com o assento. A Inheritza é muito famosa por ter muitos filmes na sua programação. Então, olha só, aqui a gente tem vários filmes iconics, comédia. É tipo assim, ó, mas eles têm que... Ah, eu vou ver Napoleão. Eu vou ver Napoleão e vai ser agora. Não, eles têm... É a companheira, acho que eu acho que mais tem filme. Vamos ver o que tem nessa necessaire da Bulgari, da Emirates. Olha isso. Gente, essa necessaire pra mim, de todas, de todos os aviões, de todos os voos, é a melhor que eu já peguei, tá? Vou explicar pra vocês porquê. Vou montar aqui nessa mesa, vou abrir aqui. Vou montar pra vocês entenderem o que eu tô falando. Não é por esse creme de barbear, apenas, é muito mais coisa. Ó, por causa disso aqui, ó. Primeiro, esse perfume pra mim é o melhor do mundo. Eu amo esse perfume, ele é exclusivo. É um perfume Bulgari, o Le Gême. Jean, o Le Gême, Jean. Ele é lindo, gente. E esse perfume aqui, ele tem 30ml, tu não é? Um perfumão, assim, oficial, sabe? A gente tem desse creme pro corpo e ainda tem esse pós-barba, tudo da Bulgari. Perfume da Bulgari hoje é uns 500 reais, 300, 400 reais, não sei. Hidratante labial da Bulgari. Tua linha umidestida da Bulgari. Escova com pasta. Escova de barbear, chilete, escova, desodorante. Gente, aqui, perfume, coisa que eu quis dizer, uns 500 reais fácil, tá? Esse kit aqui, 600 reais. Mais a Necessaire, mais uns 300 reais, 400 reais. Só dessa Necessaire, linda, de couro, maravilhosa. Eu acho que dá uns mil reais, tá? Não tô exagerando. Negócio de boca da Bulgari deve ser uns... Isso aqui uns 50, 80 reais. Isso aqui 50, isso aqui 300, 400. Gente, a minha passagem é mais do que se pagou. As milhas que eu gastei, as 90 milhas que eu usei, ó, nem foi muito comparado a tudo que eu ganhei. Fora isso aqui, ó. Isso aqui é pra caro, isso aqui é pra passar nos olhos, isso aqui é pra colocar no travesseiro. Isso aqui é um olhinho pra ajudar a dormir, pra limedecida. Isso aqui é presente pra vocês que eu vou dar. Tudo isso aqui, tá? Sortear pra quem mais comentar o vídeo, compartilhar, interagir nessa... É assim, ó. Quem mais compartilhar, interagir nos primeiros 15 dias, eu vou considerar. Depois dos primeiros 15 dias que o vídeo foi pro ar, eu vou considerar, mas não pro sorteio. Eu vou responder vocês e tal, mas é só os primeiros 15... Então você tem que comentar todo dia, entrar e comentar e compartilhar, que eu vou escolher, tá? O que mais interagiu, não é sorteio. Eu vou escolher a dedo, eu vou ler e ver quem mais comentou, quem mais interagiu. Sim, eu já tive um filme, olha que legal. Tem pipoca. Ai, camarãozinho. Tô chocado. Pipoca deliciosa, ó. O meu filminho, gente, que delícia de vida. Eu fico pensando, se eu não tivesse começado a juntar milhas, uns 12 anos, minha vida seria outra hoje. Eu tenho a deconolata até hoje. Eu ia ter coragem de pagar 50 mil nesse mundo. 50 mil, 30 mil, 60 mil, depende de onde você vai, na primeira casa da Emirates é esse valor. Ah lá, ele se rendendo ao duty free. Gente, tô aqui comprando um monte de coisa. Levando esse Intense Eye Rescue da Dr. Levi, que é bem legal. Tô doido pra testar. Pros olhos. Esse óculos aqui também, que é um óculos de sol dobrável, que eu acho que pode ser interessante pra viagem. Isso aqui é pra vocês, pra eu dar de presente pra vocês. Eu vou dar pra três pessoas, tá? Que mais engajarem aqui no canal. Esse aqui, será que eu compro pra vocês? Eu comprei um pra mim, hein? Se vocês se comportarem no próximo, eu dou um pra vocês. Comentem bastante que isso aqui eu vou dar pra vocês. No próximo, eu prometo que eu compro um desse. E um Leiton. Conheci o Leiton pelo Luiz e pelo Fábio, meus amigos perfumistas maravilhosos. Gente, olha ele pedindo mais uma refeição, porque ele merece. Porque só se vive uma vez, pedi agora uma mesa de queijos, um Negroni. Seu Keito, nós comprinhas. Ok, let's go for it. Vamos aqui enquanto assisto a Napoleoners. Com meus queijinhos. Vou comprar esse fone, que é maravilhoso. Eu também fizola demais. Vou comprar esse fone de fone. Um hamburguinho de Wagyu. Chegou a hora de dar tchau. Tchau para o pinjinha. Eu amei esse pijama, vou pedir um pra vocês, hein. Vou encher vocês de presente. Quem mais comentar, vai ganhar tanto brinde nesse vídeo, mas tanto brinde. Como que eu faço? Eu escolho a pessoa e depois eu chamo no privado. Peço o endereço e mando. Olha só que gatinho, hein. Corta a pantufinha, depois a gente põe o tênis. Vou botar pro nosso lugar. Tomar o último drink e partir. Não sei as companhias que vocês vão, mas na companheira que eu vou, ó, tem Vitamina 100 no cápsula aqui pra tomar e ficar saudável, ó. Ah, não quero que pouse não, gente. Por mim, ó. Quero que pouse. Tomar o último Aperol Spitz. Partiu. Sobre viajante, é sobre você usar as milhas a seu favor. É sobre você viajar mais exaltado, ó. Coisa boa. Chegando 11 minutinhos, agora 10 minutos pro povo. Valeu cada milha, cada milha. Gente, os nobios suíços são turon, né? Coisa mais linda, mais perfeita. Nossa senhora, adora os suços. E a suíça é minúscula, mas ela tem uma variedade de coisas pra fazer de lugares pra ir, de cidades incríveis. Mas eu vou esperar meio frio até o cinto aqui, ele é dourado. Tudo que brilha é... Não dá pro senhor ou não, né? Mas é dourado. Gente, isso aqui parece um filme. Lembrando que eu tava na Índia, então... Isso aqui pra mim já deu uma organização só de olhar o toque, já ficou alinhado aqui, ó. Tudo organizado, o trenzinho passando, o que tá acontecendo. Umas casinhas arrumadinhas, da Índia, os meus prérios, tô lá. Chegamos. Chegamos. Estávamos na Índia, já, e fomos até Dubai, Dubai pra cá. E aí, vamos para a Califórnia depois. Gente, olha essa cabine aqui, a do meio, são só seis assentos, e o assento do meio, ele tem uma televisão fake, é uma janela. É exatamente o que eu veria do meu assento, só que é fake, olha que legal. Stuart, thank you very much. Take care, bye bye. Ah, gente, foi um voo incrivelmente incrível, surreal, eu amei. Everdeens, eu te amo, casa comigo. Um beijo, mentira, vou casar em agosto, já que estou comprometido, para com isso. O neném que a gente veio foi seguir esse banho, 777, 13 anos. Ai, em Europa eu tava com saudades. Chegando aqui, ó, pai de ser europeu, vamos para a esquerda, bebê. Valeu tão a pena ter tirado esse aeroporto europeu, meu Deus, que investimento bom que eu fiz na minha vida. Olha a diferença da filha da Europa e outros passaportes lotadas, aqui tem tipo 10 pessoas, nem isso na frente. O aeroporto até que é maior do que eu imaginava, é bem grandinho assim. Já sai do T-Footer, sai aqui na mala. Esse aeroporto até as malas não é tão grande. Esse é grande sim, vai. Helsinki, Cadê Lisboa, não? Zürich, Bruxelas de Londres, não tá pra lá, hein. A gente chegou de Dubai, né? Somos exaltados, exalta a First. Vocês estão achando o quê? Torcer pra mala tá aqui, gente. Detalhe, é só presente, necessaire, pijama. Minhas malas são só isso. Se for pegar o que é meu pra mim, dá 7 quilos. De vocês é 20, 30 quilos, real. Então só, não me amo vocês, não é de nada. Ai, gente, tudo bem, tudo bem. Oi, boa noite, boa noite, cheguei. Tudo bom? Como é que vocês estão? Obrigado por terem vindo. Valeu, pessoal. E ele jura pra mim, ele tem certeza. Ele tem certeza que as flores eram pra ele. E fazer voos como esse são muito mais simples e baratos do que você tá imaginando. Ó, já baixa grátis aqui na descrição desse vídeo o meu novo livro. Sim, eu fiz um novo livro de milhas e o link já tá aqui na descrição. Aí tu aproveita pra aprender a emitir passagens como eu emito e voar nesse tanto de companhia aérea de forma bem exaltada. E quero aproveitar e falar sobre o preço do tanto de coisa que eu recebi nesse voo. Olha só, as entradinhas na sala VIP e aquele almoço. Lembra que a gente calculou em 500 reais mais mil reais? Teve a massagem ainda de 200 reais grátis na sala VIP. O caviar que eu comi no avião, que custa aí uns 1.700 reais. Teve ainda o pijama, que se eu fosse estimar o valor, deve ser uns 500 reais. A champanhe que eu joguei no Google, 1.400 reais. Só o perfume búlgar e com toda a necessária e aqueles kits, mais uns mil reais. Kit de skincare, uns 200 reais. Caderninho, moleskine, deve custar aí uns 100 reais da Emirates. Gente, só isso? Sem contar toda a comida, bebida, além do maravilhoso serviço e conforto que eu tive nesse voo. Ia ficar uns 6.600 reais, que é praticamente o que eu paguei na passagem, fora as taxas. Conta aqui pra mim, tu achou essa aventura cara ou barata? E se você viu meu outro vídeo da Emirates no A380, um avião com bar e chuveiro, me conta. Então, você achou melhor essa primeira classe ou a primeira classe do A380? Nunca se esqueça que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Vejo vocês agora no nosso próximo destino, que é a belíssima Espanha. Adiós, viajantes!